A nossa equipe foi até a Chapada Diamantina na Bahia, gente. Tá sendo a Góis? Fez isso aí com o Renegade, ó. Olha que aventura! Foram quase 500 quilômetros de aventura, entre rochas, lamas e muita estrada, com um visual belíssimo da Chapada Diamantina. A bordo do Jeep Renegade Sport Turbo Diesel, utilizamos a tração 4x4 com câmbio automático de 9 marchas. A expedição foi arretada, com direito à emoção extra. Passagem por ponta improvisada e cachoeiras escondidas nos recantos mais protegidos da natureza. Partimos de Lençóis em direção a Mucujê e logo saímos do asfalto. As chuvas fortes no dia da expedição deixaram o percurso mais desafiador. Muito barro e lama pela frente. A interação com o Jeep foi constante nas mudanças do sistema Select Terrain, onde era possível ajustar de acordo com o terreno em 4 modos. Com os pneus envolvidos na lama, utilizamos a marcha reduzida. O carro deslizou e, para comandá-lo, ativamos o controle eletrônico de velocidade em descidas e retomamos o comando. Depois de quase 20 minutos de trilha, um novo tempero na emoção. Tivemos que passar por uma ponte artesanal onde mal cabiam os pneus do carro. O coração disparou, mas, com a orientação da equipe, conseguimos passar. Passamos por municípios históricos como a Vila de Gatô, conhecida como Chique-Chique, que tem uma estrada coberta de pedras da região. Chegamos em Mucuge, cidade tombada pelo Ifã. A charmosa cidade foi um dos principais centros de exploração de ouro e diamantes. No segundo dia da expedição, muita neblina nos primeiros quilômetros. Ativamos o farol de neblina e partimos com o comboio em direção à trilha dos garimpeiros. Um percurso estreito, fechado por matas e por onde fomos obrigados a mergulhar o Renegade na água. Sem problemas, afinal, o jipe pode passar por profundidade de até 48 centímetros. Logo na sequência, um trecho longo de areia fofa. O destino secreto era um santuário de piscinas naturais e cachoeiras, o rio Roncador. Chegamos aqui na cachoeira do Roncador, graças ao jipe Renegade 4x4. Vim aqui no coração da chapada da Via Manquina. E aí a gente vai experimentar, pelo menos colocar os pés nessas águas maravilhosas. O último dia do primeiro Jeep Experience era o mais tranquilo. O trajeto, quase todo no asfalto, tinha como destino o exuberante Morro do Pai Inácio, principal cartão postal da chapada. A nuvem agora era de poeira, já que a temperatura chegava perto dos 40 graus. Depois de três dias da nossa expedição, dirigindo Renegade, chegamos, enfim, ao nosso ponto final, aqui no Morro do Pai Inácio, no coração da chapada da Diamantina, nesse visual maravilhoso. Chegamos à nossa expedição, conhecendo todos os atributos do Renegade. O jipe fez percursos que os concorrentes jamais tentariam. A aventura foi garantida. Mas a pergunta que fica é, você colocaria o seu Renegade para vivenciar uma experiência off-road? Bem, já dizia minha mãe, quem não arrisca, não vive. Tchau, tchau.